Os dois suspeitos de um atentado frustrado contra um trem no Canadá compareceram a uma audiência na Justiça de Toronto. Shihib Eisenhower, de 30 anos, e Hyatt Jaser, de 35, foram detidos na última segunda-feira por suspeita de planejar um ataque contra um trem de passageiros sob as ordens de membros da Al-Qaeda. A dupla foi acusada de associação terrorista e de conspiração para cometer assassinato com um grupo terrorista. O advogado de defesa, John Morris, acusou a polícia de prender sem provas e questionou o momento das detenções ocorridas dias depois das explosões na cidade americana de Boston e quando os legisladores canadenses discutem novas medidas antiterroristas.